Hoje eu estou em Paradise Bay. Você quer conhecer esse lugar? Quer saber como faz para chegar? Assiste esse vídeo até o final aí. Vem comigo! E aí galera, beleza? Eu estou aqui na frente do supermercado Valeo, no ponto de ônibus, aguardando o busão para ir conhecer Paradise Bay. Imagina essa praia aí, o que deve ser bonita. O nome é Paradise Bay. Para o português é paraíso, praia do paraíso. E a Fernandinha vai ser meia guia aqui hoje. Está pronta aí para a gravação? Agora estou. Você já conhece Paradise Bay? Conheço. Vocês vão gostar lá e ouvir. Muito lindo. Bora conhecer aí galera. Isso aí. Já se inscreve no canal aí. O canal está crescendo. Estava aqui na rua, o Douglas me viu. Fala aí pessoal, curte o vídeo, acompanha nossos grandes amigos aqui de Malta. Ele cumprimentou o inscrito do canal aí, está viajando para o Brasil. Isso, o Brasil minerado. Sucedor do Atlético Mineiro. A esposa dele. Uau. O canal aí está legal, muito legal. Várias indicações boas viu. Valeu, valeu. Obrigado. E aí agora começou o verão. Você está pensando que a Europa é tudo chiquidinho? Não, né? Olha aqui, o busão lotado. Igual no Brasil, velho. Lotado. Estou aqui segurando na paradinha. Olha aí, velho. Busão lotado. Igual do Brasil. Igualzinho. Pior até às vezes. Então, pera aí, deixa eu colocar meu óculos. Você desce aqui em Aharax. Olha aí, a parada de ônibus Aharax. E agora a gente vai caminhando até a praia. Vamos nessa. Não era para descer lá no Aharax. Era para descer aqui. Então, a gente andou um bocado. Andamos bastante. Eu falei que você fazia umas fotos. Daqui a pouco a gente vai fazer as fotos. Mas, você se perdeu sim. Fala a verdade. Eu estou com o restato, estou meio perdido agora. Mas a gente vai achar o caminho. A Fernanda está falando que foi ela não que se perdeu. Foi o Google. Foi o Google que se perdeu. Eu estou falando. Olha aqui. Olha, olha, olha o ponto que está escrito aqui. Tá. Tá, galera. Beleza. Está certo. Daqui o celular, deixa eu mostrar. Pera aí, pera aí. Bota aí. É verdade. Foi o Google que se perdeu. Está escrito aqui. Ah, não dá para ver no celular. Mas no Google está escrito que era para descer um ponto antes. Então, não foi a Fernanda que se perdeu. Foi o Google. Verdade, verdade. Não, verdade. Paradise Bay. Ele mandou descer aqui e andar. Está certo, está certo. Está errado. Uma dica para vocês aí a respeito do Google. Às vezes ele erra mesmo. O Google disse que era para a gente descer duas paradas atrás. O negócio é duas paradas para frente. Tem mais dessa parada aqui. E essa parada, aquela ali atrás, é logo aqui na entrada do Paradise Bay. Na rua que vai para o Paradise Bay. Então, Fernandinha, se está certo, o Google errou mesmo. Encontrou aí, ó. Brabão. Vem para cima do celular ainda. Isso aí, ó. Aventuras em Malta. É, molecão. Ó, brabão. Vem. 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 Tirar uma. The Beach at Paradise Bay. Bem-vindos à Praia do Paraíso. Aí tem essa escadinha aqui. E agora, vamos continuar aí a caminhada. Está longe, Fernanda? Não. Está não? Está pertinho? Mais 500 metros. 50 metros. 50 metros. 50 metros a gente chegar lá. Aqui chegamos a Paradise Bay. Olha essa água azulzinha. Pensa num lugar bonito. Vamos lá. E tem que passar por esse caminhozinho aqui. Para chegar até a Paradise Bay. Passa por dentro dos bares e tal, tudo mais. Meio que uma trilhazinha. Osasco para o mundo. Lá da quebrada, né não, Fernanda? O Fernanda aí de Osasco também representando. Quase de Osasco. Quase de Osasco? Não. Tu é de Osasco também. Vem, não. 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 Eu nasci. Lá, do lado. Aí estamos chegando. Passa no meio desses barzinhos aqui. E aí já está na Paradise Bay. Olha essa água, pai. Olha essa água, pai. Você está doido, cachorreiro. Aqui tem uns barzinhos para você comer e tal, tudo mais. Comidas tradicionais. Aí, ó. Lugar bonito, top demais. Olha, não tem onda. É o paraíso mesmo. É o paradise. Agora vamos nadar um pouquinho, né? Vamos entrar nessa água aí e ver como que é. Se é gelada, se não é. Como que é essa parada aí. Água clarinha. Isso aqui é Paradise Bay, ó. Quase não tem onda. Tem umas ondinhas fraquinhas. E a água transparente. Dá para você ver o pé, ó. Top demais, papai. Isso aqui é Paradise Bay. Se você puder, venha conhecer também. Planeja as suas viagens. Não me fala assim, ah, eu não posso. Se você tem um sonho, corre atrás, irmão. Planeja. Não precisa ser agora. Planeja para daqui a um ano, dois. Vai conhecer o mundo. Isso é vida. Tem vida mais barata, mas não presta não. Seguinte, galera, que está me acompanhando aí no meu canal. Hoje eu estou aqui em Paradise Bay, conhecendo. Mas é o seguinte, a aventura não acaba. Após Malta, se inicia uma nova aventura na minha vida. E eu vou colocar tudo aqui no meu canal. A verdade, só a verdade para vocês. O que eu vou fazer daqui para frente na minha vida. Me acompanha, se inscreve no canal. E aqui, ó, estamos vendo mais um pôr do sol hoje. Se liga nesse pôr do sol. Fica aí essa vista para vocês. Um país fenomenal. Lindo demais essa Malta. Estou apaixonado pela Europa por Malta. É isso aí. Se inscreve no meu canal. Dá aquela fortalecida aí no like. E ajuda a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Pode me perguntar. Deixa aí nos comentários também que eu respondo para vocês. Tchau. Tchau.